Olá, professores! Como você está hoje? É a Vanderlei Ribeiro e estou aqui para falar com vocês, professores de inglês. Sim, se você é professor de inglês, mas ainda não fala o idioma fluentemente, me acompanhe até o final, tá? Todos os dias eu posto vídeo no YouTube, Instagram, Facebook, para poder ajudar vocês, meus colegas, a se desenvolverem no idioma. Então, eu quero ajudar vocês a atingirem a sua fluência. Hoje eu trouxe o que para a gente? Hoje eu trouxe holidays. Holidays, tá? Falando sobre holidays, né? Que pode ser feriado, tanto feriado quanto data comemorativa, certo? Aqui no Brasil a gente tem muitos feriados e me conta aqui, Você é o professor que fica contando os feriados no calendário? Ou para você, ah, não, tá tranquilo, é normal? Me conta aqui. Sabe por quê? Porque eu lembro, assim, sempre na sala dos professores, no início do ano, algum professor sempre comenta, Nossa, vamos ter tantos feriados este ano, vamos ter tantos feriados no mês, né? Sempre tem um que fica falando sobre, e fica contando, né? Por exemplo, em março tem tantos feriados, em... Aliás, março tem feriado? I don't know, I'm not sure. Mas, assim, tem um mês, por exemplo, em abril tem tantos feriados, Se o feriado vai cair na segunda, ou se o feriado vai cair numa terça, Porque dá para emendar, né? Dá para juntar segunda e terça, ou se o feriado vai cair numa sexta-feira, Sempre tem, sempre tem alguém que fica contando os dias, E você, é desse professor, é dessa professora, ou para você é tranquilo, Ou então você lamenta, né? Por exemplo, em agosto não tem nenhum feriado, Aí sempre tem alguém que fala, Nossa, não tem nenhum feriado este mês, certo? Mas, assim, o seguinte, eu já consegui me libertar disso, Eu também ficava contando os feriados, Eu também ficava pensando quais feriados iam ter naquele mês, E que poderia juntar, por exemplo, um feriado na terça, E na segunda, aí ficavam dois dias, no caso seriam dois dias sem aulas, Mais o final de semana. Mas eu consegui me libertar disso, porque eu pensei o seguinte, Era algo que então não estava interessante para mim, Era algo que não estava legal, Talvez o local que eu estivesse trabalhando, Ou da maneira que eu estava trabalhando, não estava legal, Por isso que eu estava contando os feriados. É claro que tem toda a parte do cansaço também, né gente? Eu sei que nossa rotina, como é corrida, E é muito estressante, Porque na sala de aula realmente é estressante, A gente lida com muitos meninos e meninas, E adolescentes, E variedade de pensamentos, De atitudes, de comportamento, Então isso acaba sendo muito estressante para nós. Só que como a maneira que a gente está lidando, E lidando com isso, É o que vai o quê? Fazer a diferença, É o que vai nos ajudar A lidar de uma maneira melhor, Não melhor em relação aos outros, Mas em relação a nós, Ao nosso pensamento, De que se a gente realmente está fazendo uma coisa relevante, Importante, Se é algo significativo ou não para a gente. Daí, pensando, né, Sobre feriados e datas comemorativas, Eu trouxe alguns feriados, Que são bem importantes, E assim, Os mais comuns, na verdade, Para a gente poder aprender, Tanto em relação ao vocabulário, Quanto em relação à cultura. Porque a questão da aprendizagem de língua, Como vocês já sabem, Não é somente vocabulário, Ou gramática, É também toda essa questão cultural, De como que nós nos comportamos, Quais são as nossas tradições, Quais são as tradições de outros países, Principalmente os países de língua inglesa, Não necessariamente somente os países de língua inglesa, Porque como a gente sabe, né, Como a gente sabe, Nesse mundo globalizado, A gente pode ter acesso à informação, Sobre qualquer país, Sobre qualquer situação. E qual que foi o primeiro holiday, Que eu trouxe, então, Para a gente aqui? O primeiro holiday, É o St. Patrick's Day, St. Patrick's Day, Que é o dia de São Patrício, Celebrado e comemorado na Irlanda, Por conta de ser o padroeiro da Irlanda, E é comemorado on March 17th, March 17th, Eu vou aproveitar também, Para além de trabalhar os feriados, Para a gente conhecer um pouquinho, Ver a pronúncia, Também nós vamos aprender os Ordinal Numbers, Ordinal Numbers, Como diz um aluno meu, Ele falou assim, Ah, nós vamos, Ah, esse aqui são os números ordinários, Yes, yes, ordinários, right? Por conta de, Primeiro, é claro que ele errou, Números ordinais, Mas, o que deu certo nesse sentido, Porque ele fala, Porque eles são ordinários no sentido assim, De pronunciar, Porque a gente, É bem dificuldade para pronunciar esse TH no final, Então, a gente vai ver isso certinho, Ok? Então, A St. Patrick's Day, Que é ser comemorado on March 17th, E o que acontece nesse dia? Eles fazem uma parade, Parade, É como que a gente faz o carnaval aqui no Brasil, Todo mundo sai nas ruas, Faz toda aquela festa, Comemoração, Bebida, Comida, E neste dia, Especificamente, Eles tivessem todos de verde, Né? Todos de verde, Óculos, Fantasias, A bebida verde, Comida, Também é claro, Que toda a questão folclórica, Por exemplo, Dos Leprechauns, Que eles usam aqueles chapéus grandes, A história do Leprechaun, É referente ao folclore, É o doente, Que ele é bem assim, Danado, Bem atentado, E que ele esconde um pote de ouro, No final do arco-íris, O else, Tem a questão do Shamrock, Shamrock, Que é o trevo, Eles também usam muito, Só que nessa questão do trevo, O que dizem, Né? Pela pesquisa que eu fiz, O Saint Patrick, O Saint Patrício, Ele usava o Shamrock, Como uma forma de metáfora, Para explicar, A Holy Trinity, Que é a Santíssima Trindade, Então, ele usava, Para explicar, The Father, The Son, The Holy Spirit, Usando o Shamrock, Usando esse trevinho, Então, Isso que é bem, Achei bem interessante, Nesse sentido, Porque o Saint Patrício, Ele evangelizava, Lá na região, Ele era um escravo, Ele foi vendido, Como escravo, Voltou para a região dele, Mas aí, Começou a evangelizar, Ok, E é muito comemorado, Celebrado, Em vários países, Não somente na Irlanda, Como nos Estados Unidos, Canadá, Na Austrália, Até que mesmo no Brasil, Alguns lugares, Já adotaram, Alguns lugares, Não somente nas escolas, Mas alguns lugares de eventos, Ou barzinhos, Já adotaram fazer, No dia, No, E qual que é o outro feriado, Que eu trouxe, Independence Day, Independence, Então, A sílaba tônica, No pen, Então, Eu não falo, Independence, No, Independence, Independence Day, Ou então, Fourth of July, Com certeza, Vocês já ouviram falar, Do Fourth of July, Que é, Nos Estados Unidos, Então, Marca aí, A independência dos Estados Unidos, Com o Reino Unido, No caso, Na Grã-Bretanha, Na época, Né? Então, Marca essa independência dos Estados Unidos, E como que é celebrado, Como a gente, Porque assim, Nos Estados Unidos, É no July Fourth, E aqui no Brasil, Quando que é? Hum, September 7th, September 7th, E a gente comemora, Fireworks, Parade, Da mesma forma, No Fourth of July, Além desses, Parade, Fireworks, And Barbecue, And Picnics, Então, A família, As famílias aproveitam, Os amigos aproveitam, Para ter esse momento, Together, Também nós temos, Labor Day, Labor Day, Aqui no Brasil, A gente comemora, On May 1st, May 1st, Então, Aí dá para você já, Saber mesmo, Ah, Nossa, Não vou lembrar do que é labor mesmo, Mas se eu falar a data, Aqui como eu falei, Vocês já vão relacionar, Sabem o que eu estou falando, Só que, Por exemplo, Nos Estados Unidos, É comemorada, Na primeira e segunda-feira, De setembro, Então, Este ano, Vai dar, September 7th, September 7th, Bem no nosso, Na data do nosso, Olha, Já tem um feriado, Na segunda-feira, Para quem ficou contando, Os feriados, Aqui no Brasil, No caso, Já tem um feriado, Na segunda-feira, Enfim, Eles aproveitam o dia, Também, Para ficar em família, Para poder, Ter este momento, De descanso, E tudo mais, Assim como a gente faz, Tá? Só lembrando que, É claro que tem os, Holidays, Que são feriados, Realmente, A pessoa não trabalha, E tudo, E tem as datas comemorativas, Por exemplo, Easter, Mother's Day, Father's Day, And so on, Que é também, Chama de holidays, Só que não necessariamente, É um feriado, Porque a gente tem essa questão, De ser feriado, É de que a gente não trabalha, Não estuda, Mas, Também a gente pode traduzir, Como data comemorativa, Né? Beleza! E um outro evento, Um outro holiday, Que nós temos, É um thanks giving, Thanks giving, Thanks giving, Alright, Porque esse som do TH, Às vezes, Oh my goodness, É difícil para pronunciar, Só praticar mesmo, Inclusive, Tem até um outro vídeo meu, Que eu explico, Sobre, Estes dois sons, Especificamente, Porque o som do TH, São dois, Porque o TH, Tem dois sons, Então, Eu explico, Como a gente produz, Uma maneira mais fácil, De nós brasileiros, Produzirmos esses sons, Tá bom? Então, Só você dar uma olhada lá, E procurar, E como que eu coloco, Aprender a pronunciar, Estes sons, Ok? Então, Este aqui, A gente fala, TH, É o som do T, Só que a gente sofre um pouquinho, Fala, Então, Fica, Thanksgiving, Como é, Thank you, Quando a gente vai experimentar, Right? Então, Thanksgiving, Que é comemorado, Na última quinta-feira, De novembro, É um momento, É um momento, Bem importante, Na cultura, Inglesa, Porque, É como se fosse Natal, Aqui pra gente, No Brasil, Que é o momento, Que a gente reúne a família, Ou os amigos, Mais próximos, Tem um jantar juntos, Tem toda aquela atmosfera, Diferente, Não tem? On Christmas, Mesma coisa, No Thanksgiving, Então, Acredita-se, Que essa tradição, Foi na época, Dos peregrinos, Em 1621, Quando eles, Celebraram, A colheita, Uma colheita, De sucesso, Que eles tiveram, Uma colheita, Muito bem sucedida, Então, Eles resolveram, Fazer, Uma comemoração, Um banquete, Que é de ação de graças, Justamente, Como o nome já diz, Pra poder, Agradecer, Agradecer, Pela colheita, Agradecer, Pelo momento, Importante, Um momento maravilhoso, Que eles tiveram, E essa tradição, Continua, Até hoje, Momento, Como eu já falei, Da família, Se reunir, Da família, Colocar lá, No jantar, Geralmente, O que? Tem um turkey, Turkey, Que é o peru, Que aqui, Por exemplo, Nós, É muito comum, A gente comer no Natal, Right? Então, Tem lá, Muito turkey, Que é mais, Que faz parte do feast, Que é esse banquete, De comemoração, Cranberry sauce, Cranberry sauce, Pumpkin pie, Pumpkin pie, Então, Tudo isso, Faz parte do jantar, De ação de graças, Então, Foi justamente, Pra, Vocês conhecerem, Um pouco, Desses, Desses feriados, Sabe, Como que eles, São pronunciados, De repente, Você, É costumado, A trabalhar com texto, Tá? Mas, Ou lidar com o texto, Só que aí, Você agora, Aprendeu a falar, Também, Como que a gente, Pronuncia esses feriados, E, Em relação, As, Wordinal numbers, Porque, Se a gente, A gente vai falar de feriado, A gente vai falar, De data, Então, Pra gente falar, Datas, Em inglês, Nós temos, First, First, Ou esse, I do, First, É o som dele, É um, Aí você pode, Colocar um R, Ou não, Né? Mas, Eu coloco o R, Mas, Se não tiver um R, O som do I, É, Então, Fica, First, Se não fosse, Né? Com N, Só que, First, First, O segundo, Né? Segundo, Por quê? Nas datas, Em inglês, A gente, Em português, Nós falamos, Dois de abril, Três de abril, Certo? Nós usamos, Os numerais cardinais, Beleza? Só que, Em inglês, A gente usa, Os ordinal numbers, Então, Primeiro de abril, April, First, Esse do jeito americano, Que coloca, O mês, E coloca, A, O dia, Certo? Porque, Na inglateria, Por exemplo, É o dia, Mês e ano, Como aqui no Brasil, But in the USA, É o mês depois, O dia, Então, Abril, Primeiro de abril, April, First, First, Dois de abril, April, Second, Second, Então, C, E no final, Esse can't, Can't, Um A, Bem sutil, Que é o chua, Então, Fica, And, And, Second, Second, Três de abril, April, Third, Third, Mesma coisa, Do T com a língua, Na ponta do dente, Sobra um pouquinho, Fica, Th, Th, E coloco, Ur, Ur, Mesmo Ur do first, Coloco Ur, D, Que é o D no final, Right? Então, Então, Fica, Third, Third, Tá? É só praticar, Que dá certo sim, E, 4 de abril, April, Fourth, Fourth, Cinco de abril, April, Fifth, Fifth, Então, Veja que a partir do 4, É só você colocar o TH no final, O som do TH, Este som, Que é o som do T mesmo, Só que com a língua na ponta do dente, E você sopra um pouquinho de ela, Ah, Tipo de, Tatu, Th, Th, E aí, Com a língua na ponta do dente, Você solta um pouquinho de tal, Então, Fica, For, Fe, Para Fe, Eu posso pronunciar com o som do F, Que tem no meio, Então, Fe, Fe, É claro que é mais complicado, Então, Eu posso reduzir isso aí, Eu posso, Tirar o som do F, Né? Que tem no meio, E colocar Fe, Fe, Já, Colocar só o Fe, E o TH no final, Perfeito também, Fica ótimo, Six, Então, É six, Six, Mesma coisa, Six com TH no final, Só colocar o som, Six, Six, Right? Sétimo, Seventh, Seventh, E assim por diante, É claro que eu vou falar, Por exemplo, 21 ou 21 de abril, April, 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 Twenty first, 22 de abril, April, Twenty second, 23 de abril, April, Twenty third, E assim por diante, Então, Só muda os primeiros, Os três primeiros, Como vocês já perceberam, Do quarto em diante, É só colocar o somzinho do TH no final, Que fica ótimo, Fica perfeito, Então, Me conta aqui, Qual feriado que você mais gosta, What is your favorite holiday? E por que que eu tô perguntando, Ah, Você tá curiosa, Wanderlei? No, It's just because, Porque eu quero que você comece a pensar mais em inglês, Pensar e falar mais, Então, O fato de você me responder essa pergunta, É um fato de você tá praticando um pouco o idioma, Então, Ao invés de você responder em português, Você vai responder em inglês, Tá? Uma outra pergunta que eu quero que você responda também, Oralmente, Não precisa escrever, É só mesmo pra você praticar, What do you do on your favorite holiday? Responde também, Coloque aí o que você faz, Se você visita parentes, Se você visita os amigos, Faz jantar, Coloca pra mim o que você faz, Responde primeiro, Claro, Oralmente, Como eu falei, É uma forma de praticar, E coloca nos comentários também, Seu favorite holiday, Só pra gente conversar um pouquinho, And practice, É isso que eu quero que você insira, Aquilo que faça parte da sua realidade, Eu quero que você insira o idioma, Na sua realidade, Ok? Qualquer comentário, Qualquer sugestão, Feel free, Só colocar aqui nos comentários, Ok? See you!